Quanto tempo Eu pensei que entendia de tudo, que sabia de tudo, mas vivia no ar. Mas agora eu sei o que aconteceu, quem sabe menos das coisas, sabe muito mais que eu. Mas agora eu sei o que aconteceu, quem sabe menos das coisas, sabe muito mais que eu. Quem sabe menos das coisas, sabe muito mais que eu. Mas agora eu sei o que aconteceu, quem sabe menos das coisas, sabe muito mais que eu. Eu não vivo o porquê, eu pensei que entendia de tudo, que sabia de tudo, mas não sei de você. Mas agora eu sei o que aconteceu, quem sabe menos das coisas, sabe muito mais que eu. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la.